É nóis aqui ó, mozão, fala aí Edu Tamo junto mozão É só Corinthians ou não é? Coronavaco, é nóis, é Corinthians Ô Natasha, fala aí Natasha É nóis, vem neném, neném Vem, neném, vem Olha, não tô nem vendo isso Eu tô nem vendo Meu Deus do céu, aqui ó Riquinho ó Eu tô andando lá de pertenço 12 e 9, você é louco Tá bom também Você é louco Você dá um oi aqui né, você dá um oi assim ó Oi Ah, Natasha, Natasha É gente, tamo junto, olha Coração e tudo A mulher foi embora, o menino foi embora Todo mundo me abandonou É nóis, seguimos aqui, o Barco tá seguindo Tem as brejas aí Nem me liga A gente bebe porque é líquido né, porque se for só ver O Edu nem bebe, o dono Quase não bebe Olha Edu só lhe exame Jesus